Paredão que heavy jeans, bora pra checar Tape Music, Alô Pepeu, Paris e Langerie Envolvimento diferente eu ensino a vocês Eu vou sentar e vou quicar e vou descer mais de uma vez Esse hit é chiclete na tua mente e vai ficar Sento, 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 sento e quinto devagar Sento, 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 senti quinto devagar Sento, 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 senti quinto devagar Não precisa exagerar, muito menos se empolgar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Nosso bom dia é sinistro, vem aqui que eu vou te ensinar A descer, a subir, a que cair, rebolar A descer, a subir, a que cair, rebolar A descer, a subir, aqui cai e é bola A descer, a subir, aqui cai e é bola Aqui cai e é bola Aqui cai e é bola Envolvimento diferente eu ensino a você Eu vou citar e vou quicar e vou descer mais de uma vez Esse hit é chiclete e na tua mente vai ficar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Não precisa exagerar, muito menos se empolgar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Nosso bom dia é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, aqui cai e é bola E agarras, escama só de peixe E agarras, escama só de peixe